Música Pelo homem que eu amo eu quero ser abraçada Pelo homem que eu amo eu quero ser beijada Pelo homem que eu amo eu estou sendo desprezada A minha maior despreza é viver apaixonada Ele para a minha tarde o estio da roseira Guardava como se guarda uma linda flor de cheira Da mão de quem eu amo o estio é uma flor E da mão de quem eu amo nem a rosa tem valor Sofro tanto de paixão meu amor não me socorre Quero que eu te sinta desde que de amor também te morre Aqui dentro deste peito a paixão vem e contém Por dentro o forno é ferida mas sem forma ninguém tem Música Pelo homem que eu amo eu quero ser abraçada Pelo homem que eu amo eu quero ser beijada Pelo homem que eu amo eu estou sendo desprezada A minha maior desprezada é viver apaixonada Ele para a minha tarde o estio da roseira Guardava como se guarda uma linda flor de cheira Da mão de quem eu amo eu estou sendo desprezada E da mão de quem eu amo nem a rosa tem valor E da mão de quem eu amo eu estou sendo desprezada E da mão de quem eu amo eu estou sendo desprezada E da mão de quem eu amo eu estou sendo desprezada E da mão de quem eu amo eu estou sendo desprezada E da mão de quem eu amo eu estou sendo desprezada E da mão de quem eu estou sendo desprezada E da mão de quem eu estou sendo desprezada